Quem que é esse lindo? Hum? Quem que é esse lindo? Hein? Quem que é esse príncipe? Hein? Quem que é esse lindão? Hum? Hum? Ai, meu Deus. Tendei, papá. Tendei, papá. Tendei, papá. Tendei, papá. Tendei, papá. Tendei, papá. Você lembra que você dormia no colinho do papá? Aqui, assim, ó. Encostava a cabecinha aqui e dormia. Lembra ou não? Você cresceu e não quer mais dormir com o papá? Esqueceu do papá. É, é, é. É isso mesmo. Quer concorrer no milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.